Olá, sou Jefferson Fernandes, deputado estadual. Trago sete motivos para não privatizar a Corsã. Motivo 1. A Corsã atende toda a população. Os pequenos municípios não dariam conta desse serviço essencial só com seus recursos. Motivo 2. A Corsã atende quem mais precisa. Nesse período de pandemia, ela concedeu isenção por seis meses para famílias enquadradas em programas de baixa renda. Além disso, ela concede descontos para hospitais, escolas, associações, ONGs. E se você tem algum problema de vazamento na sua casa, ela concede um desconto de acordo com aquilo que foi gasto. Motivo 3. As tarifas vão aumentar. A Corsã, se for privatizada, perderá a imunidade tributária. Isto é, terá de pagar impostos para a União. Esse dinheiro vai sair do bolso do usuário do sistema. Portanto, as tarifas serão mais elevadas. Motivo 4. A Corsã atende os pequenos municípios. E ela faz isso porque usa o subsídio cruzado. Isto é, aquilo que sobra dos municípios mais populosos, ela investe nos municípios menores. Uma empresa privada não vai ter compromisso em atender essas comunidades. Resultado, vão ficar ao léu. Motivo 5. A qualidade do atendimento da Corsã. Os funcionários da Corsã são concursados e de alta qualificação. Quem ganha com isso são os municípios por um atendimento de excelência. Com as privatizações e terceirizações que temos visto, ocorre uma precarização do serviço e quem perde é o usuário. Motivo 6. A Corsã é autossuficiente. A Corsã dá lucro e ajuda o Caixa Público do Estado. São mais de 300 milhões ao ano. Além de servirem para investir em saneamento, também vão para a saúde, para a educação, para a segurança. Privatizando, esses recursos vão para fora do nosso Estado. Motivo 7. A água é um direito humano essencial. Garantir o fornecimento de água para todas as pessoas deve ser uma obrigação do Estado. Ela não pode ser sinônimo de mercadoria, como querem os privatistas que negam a própria palavra, como é o caso do governador Eduardo Leite, e todos os demais que aprovaram esse novo marco regulatório nacional do saneamento. Além desses sete motivos, privatizar a Corsã é ir na contramão da história. 287 grandes cidades mundo afora, como é o caso de Berlim, Paris, voltaram atrás, reestatizaram o serviço por não funcionar direito. As tarifas ficam elevadas, impossibilitando a maioria da população de pagar, e o serviço geralmente é de péssima qualidade, porque quem é dono de uma empresa privada quer lucro. E essa área não pode ser regida dessa forma. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe e passe a interagir mais conosco. Um grande abraço!